Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe aqui essa sacolinha que tem um design todo diferenciado um tipo de fechamento aí ó, sem cola, olha aí que bacana vamos gravar o teste dela aqui na máquina aqui, pra você ver o resultado de corte se você gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa aquela curtida, já segue a gente que sempre tem novidades essa daqui é uma Flock Color de 80cm de largura sempre passar a faca bem na diagonal, né diagonal ela ajuda aí pro resultado final de corte aí ser melhor olha aí que legal, ela não vai cola, agora é só dobrar só dobrar e montar deixa aquele like, deixa aquela curtida, segue a gente no nosso canal do Youtube página do Facebook e Instagram ela fica assim ó, depois de montada esse é o nosso canal, esse é o nosso Instagram e esse é o nosso site a MasterFill agradece a sua audiência